Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal Dando continuidade, né, ao nosso vídeo anterior de compras do mês Agora, gente, eu vou fazer a organização aqui, ó, das compras, né, organizar tudo no armário e geladeira Já abri até algumas coisas aqui, gente, ó, tem bolacha já aberta que eu comi Tá precisando organizar aqui, ó, vou tirar tudo daqui de dentro, passar um paninho, né, organizar tudo aqui Aí aqui na gaveta, gente, ó, tirei as coisas que estavam aqui dentro Porque eu acho que eu vou colocar aqui biscoito, coisas pequenas Porque eu acho que não vai caber tudo ali embaixo Como o meu armário, ele é bem pequenininho, né, não cabe muita coisa aqui Então eu desocupei aqui uma gaveta, né, pra colocar algumas coisas aqui E se não couber tudo aqui e eu precisar, eu vou desocupar essa daqui Que essa daqui eu guardo, gente, os meus paninhos de prato Mas se não tiver espaço, então eu vou desocupar essa segunda gaveta aqui também Tá, então agora eu vou fazer a organização aqui E eu já organizei também, gente, aqui a geladeira Não gravei mostrando pra vocês, né, porque as carnes, gente, já tava ficando tudo mole Então já tava bastante tempo fora da geladeira, né, como eu falei pra vocês Eu não faço as contas do mês aqui na minha cidade, eu faço fora Então a gente passa, né, uma hora e meia de carro, né, pra chegar em casa Então quando eu cheguei já tava tudo mole, então já fui organizando Não teve espaço, né, pra eu cortar todas as carnes e ficar assim, gente, organizadinho Então eu tive que deixar assim mesmo, ó, na bandeja mesmo Então fui encaixando aqui direitinho As polpas também, não teve espaço pra colocar dentro da bolsinha Então eu tirei e deixei tudo soltinho assim, ó Fui encaixando Então a única forma que coube aqui tudo no freezer foi dessa maneira aqui, ó Mas graças a Deus, né, gente, nosso freezer tá cheinho, né Agradecer a Deus aqui pelas nossas compras do mês Então ficou desse jeito aqui o meu freezer Então conforme eu for usando durante a semana, durante o mês Aí eu vou desolgupando aqui direitinho Então eu vou organizando tudo, né, gente Então por enquanto, ó, ficou assim E aí Tchau, tchau. 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 de feijão, né, só que aqui em casa a gente gosta sempre de fazer algo diferente então a gente resolveu fazer dessa vez aqui, ó de fava, mas fica bom também gente, tá? Fica muito gostoso aqui assim, esse arrumadinho de fava e deixa aqui nos comentários, né como é que você faz o arrumadinho aí de vocês o que vocês colocam dentro a gente gosta de colocar bastante coisa, né como vocês viram, a gente gosta de colocar linguiça calabresa, toscana frango, carne, bastante coisa a gente gosta de colocar dentro do nosso arrumadinho mas fica assim, gente, ó fica uma delícia, a gente vai almoçar agora e já vai deixar pra amanhã pro almoço também ou na parte da noite já pra janta esse foi o vídeo eu espero muito que vocês tenham gostado não esqueça aí, gente, deixar o seu like é muito importante pra mim, se inscreve aqui no canal se você deu pelo conteúdo do vídeo, é novo compartilha aqui o vídeo com sua família com todo mundo e ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos aqui do canal, gente tá bom? Então, beijo fica com Deus e até o próximo vídeo tchau! 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 tchau!